Música O plenário do Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, recebeu a cerimônia de diplomação da diretoria do Corem RJ, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Foram diplomados 42 conselheiros, sendo seis diretores. Eles foram eleitos em outubro do ano passado para o bienio 2024-2026. A presidente Lilian Bering foi reeleita para o cargo que ocupa desde 2022. Hoje, 360 mil profissionais são registrados no Conselho, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A gente pretende fazer, então, o princípio da saúde enquanto bem-estar biopsicossocial e espiritual, defender o nosso sistema único de saúde, defender os menos favorecidos, porque essa é a missão da enfermagem, salvarmos vidas desde a atenção primária até a quaternária. A cerimônia foi presidida pela deputada Dani Balbi, que ressaltou a importância do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro na defesa de melhores condições de trabalho para esses profissionais. A luta continua pelo reconhecimento, valorização dessas e desses profissionais, que tem uma série de especificidades e que ainda enfrentam, inclusive, questões que esbarram no regramento e ordenamento jurídico das categorias que impedem com que eles sejam efetivamente valorizados. Falando da luta pela implementação das 30 horas, do piso nacional, que tem o dedo, a mão, o corpo do sistema COFEM-COREN. Então, é muito simbólico que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Casa do Povo, seja o espaço de entrega da diplomação e efetivação da posse. Essa é a categoria fundamental, sem a qual não há saúde, sobretudo saúde pública de qualidade. Legenda Adriana Zanotto